Parlamento Nacional, o seu governo tem que ter a atenção na agência Cira, que ajuda a Timor-Oã para o serviço do Rio de Janeiro, que não é a culpa do Estado e do futuro. Durante a plenária, a deputada da 5ª Legislatura preocupa com a agência Cira, que facilita a Timor-Oã para o serviço do Rio de Janeiro. A tampa da barra, a Cira enfrenta o problema e a dala clara. Não é a culpa do Estado do Timor-Leste. Deputada da bancada Fretilin, Mariana Bela Sávio, o seu governo tem que buscar a informação. Quando a agência Cira, o governo tem que ter a atenção na agência Cira, que não é a culpa do Timor-Oã para o serviço do Rio de Janeiro e a Malásia na Alemanha, que não é o problema para o governo. A organização Cira, ou a agência Cira, ou uma indivídua Cira, que suporta a Cira, o governo tem que ter a atenção na agência Cira. E o governo tem que ter a atenção na agência Cira. Se quando a agência Cira, o governo tem que ter a atenção na agência Cira, que não é o problema, então o governo tem que ter a atenção na agência Cira. Então, a minha deputada Cira precisa ter a atenção. Deputada da bancada CNRT, Virgínia Anabela Ratedem. Informação de acesso da agência BALU. Ato Loura Timor-Oã para o serviço da Polônia. E a tempo Bada, também tem a sua coordenação do governo. O governo tem que ter a atenção na agência Cira e o governo tem que ter a atenção na agência Cira. para a nação Cira tem que ter a condição na zona. A belga russa é a Cira, todos os problemas têm que ter a atenção na agência Cira. E a gente tem que ter a atenção na agência Cira. E a gente tem que ter a atenção na agência Cira. Representante povo Cira, o governo tem que ter a atenção na agência Cira. que tem que ter a atenção na agência Cira.